Salve, salve, gente linda, gente amada, tudo bom, na paz? Muito bem, ontem nós falamos, no vídeo anterior, nós conversamos sobre confiança e segurança. E hoje queremos compartilhar com você informações sobre a nossa comunicação. É isso mesmo, muitas vezes ficamos apenas presos no processo de que comunicação é comunicar, falar, expressar algo, alguma coisa que se deseja com um vínculo, com uma ação, com uma mídia. Um fato muito interessante que o Dr. Albert Meribian nos traz, nos apresenta por uma pesquisa feita, é que ele afirma que 7% da nossa comunicação, ela se dá apenas em razão do que eu falo. Então, a nossa comunicação vai acontecer 7% pelo que é dito. E olha que interessante, 38% vai ser o nosso tom de voz. O tom de voz que a gente coloca, se eu falo muito rápido e começo a falar cada vez mais rápido, isso pode influenciar ou não alguém conforme aquilo que a pessoa espera ouvir. Então, controlar a velocidade da voz, controlar se é muito rápido, pouco rápido, nem 8, nem 80, né pessoal? Isso também vai influenciar no sucesso da nossa comunicação, na mensagem que queremos passar. E olha que coisa, se 7% está relacionado ao que eu falo, se 38% está relacionado ao meu tom de voz, a minha velocidade vocal, ao meu tom de voz, se eu sou mais agressivo ou se eu sou um pouco mais calmo, ok? 55% da nossa comunicação se dá em razão dos gestos e da nossa fisiologia. É isso mesmo. Se eu uso muitos gestos, ou se eu uso gestos desnecessários, isso pode influenciar na comunicação, naquilo que eu como líder quero expressar, naquela mensagem que eu quero que chegue até a pessoa. E o meu corpo, a minha fisiologia, também faz toda uma diferença. Se eu chego em um lugar, cabisbaixo, oi pessoal, tudo bom? Isso já gera uma percepção das pessoas sobre quem é essa pessoa que está falando com a gente. Entende? Se um ambiente de sala de aula, um professor chega, Oi gente, eu sou Paulo César, sou o professor. Se a pessoa não está passando por uma situação de saúde, isso começa a gerar uma fraqueza na comunicação. E nós precisamos saber falar. Falar realmente. Precisamos aprender a nos colocar, não impor, de fazer imposição, não de sermos rudes com as pessoas. Não de sermos soldados, empinados o tempo todo, aquela posição rígida. Ok? Mas a nossa forma como que nos colocamos para as pessoas, isso faz sim uma diferença acontecer. Nesse processo de liderança que estamos conversando, a comunicação, a forma, o quê, o como que eu uso, as ferramentas que eu uso, são muito importantes. E uma coisa que muitas vezes os líderes não estão prestando atenção é com relação aos ruídos. É isso mesmo. O que são ruídos na comunicação? É tudo aquilo que atrapalha para que a comunicação chegue. É tudo aquilo que atrapalha para que a mensagem que eu quero passar para as pessoas que realmente chegue. Infelizmente, muitas vezes o ruído pode ser uma questão de cultura. Eu lembro de uma vez que eu morei em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e lá em Pelotas, ou melhor, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e muitas cidades, o misto quente, ok? Aquele pão com queijo, presunto, certo? Na chapa, é chamado de misto quente. Em Pelotas, é chamado de torrada. É isso mesmo. Para a gente aqui do Rio, São Paulo, Minas e outras tantas cidades, torrada é o pão, né, que ficou duro e foi feita uma torrada que vai no forno, é fatiado, vai no forno certinho, uma manteiguinha, cafezinho, cai muito bem, certo? Muito bem. Quando a gente fala alguma coisa, normalmente a gente pensa que o outro está realmente nos entendendo com razão nas nossas verdades. E é aqui que entra o processo de liderança na comunicação. Quando a gente precisa, principalmente num relacionamento novo, ou quando a gente dá um comando, quando a gente pede alguma execução e não sai do jeito que deveria acontecer, a nossa comunicação pode estar tendo inúmeras falhas, inúmeros ruídos que impossibilitam o sucesso da operação, o sucesso da atividade. E aí, como resolver isso, Paulo? É muito bom quando a gente dá um comando, quando a gente coloca, expõe uma situação para a nossa equipe, que a gente pergunte a ela se realmente ela entendeu. Só que, imagina se estamos nós dois e eu te peço para fazer tal coisa. Eu digo, meu amigo, diz para mim o que eu mandei você fazer para que eu veja se você realmente entendeu o que eu disse. Isso pode soar mais ou menos assim, Seu ignorante, você não presta e repete. Diga para mim a ordem que eu mandei você fazer para que eu tenha certeza que você foi inteligente o suficiente para entender isso. Não é muito legal, concorda? Por isso que a gente pode perguntar de uma outra forma, porque não é só o que eu digo, mas é o como eu digo que faz a diferença acontecer. Então, uma forma que pode ser usada é João, Pedro, Bianca, meu amigo, minha amiga, por favor, me ajude a entender se realmente eu me fiz compreender. Diz para mim o que eu acabei de te falar, o que eu acabei de te pedir, qual é a tarefa que eu te pedi para que fosse feita, para que eu saiba se realmente eu te falei aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo que seja executado. Eu não estou julgando, criticando e condenando o outro. Eu estou me colocando numa situação de que eu preciso da sua ajuda para me fazer compreender. Isso faz uma diferença acontecer muito grande. Por que, gente? Porque nós temos a nossa verdade. Lembre-se de uma coisa, o eu sempre está certo, ok? Então, cada um vai entender e vai perceber conforme o seu estado emocional e o seu estado cultural. Por isso que a comunicação, para ser eficaz, ela precisa ser feita cada vez mais e melhor. E esses retornos que fazem parte da comunicação, eles vão nos ajudando muito nesse processo de desenvolver cada vez mais e melhor a forma de me comunicar, seja pessoal, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja pela mídia que eu desejar usar. Porém, é importante que a gente desenvolva cada vez mais esses recursos, que a gente desenvolva cada vez mais essa habilidade de comunicação verbal, presencial e até mesmo por escrito. lembrando que muitas vezes a comunicação por escrita, ela vai ter alguns ruídos também, não apenas por uma questão do que foi ou de como foi escrito alguma coisa, mas de como está o estado emocional das duas partes, de quem escreve e de quem lê. Se quem lê já não gosta muito de mim, já irá interpretar muitas vezes aquele texto, aquela mensagem, como uma coisa arrogante, como uma coisa de que estou perseguindo, está sendo perseguido. Então, por isso que o processo de comunicação ajuda muito no desenvolvimento da liderança e eu preciso ter a consciência que não é o outro que tem que mudar a comunicação, mas sou eu que preciso me colocar a serviço e fazer a minha comunicação ser melhor. Tá certo? Fica bom assim? Espero que sim. Pessoal, se inscreva no nosso canal e se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe. Isso é muito importante para a gente. Tá ok? Fica com Deus. Um forte abraço. Seu amigo e irmão, Paulo César, coach, coach católico.